Roberto Boa noite Chico Aqui é o Roberto de Santo André Um abraço aí Parabéns pelo trabalho Estou acompanhando o canal aí Estou gostando bastante dos vídeos Estou maratonando aí Hoje eu assisti uns 3 ou 4 vídeos seguidos Tem dias que Trabalhando a gente não tem muito tempo Não é uma pergunta No caso eu iria Falar um relato A situação que eu vivo hoje Acho que muita gente Pode se familiarizar Com a situação que eu vivo hoje Aqui em São Paulo Acho que pelo Brasil Muita gente Está vivendo o que eu vivo hoje Eu tenho uma Phaser 150 2018 Ela está com 48 mil km rodado A moto Boazinha mas ela não me atende No momento agora Eu estava precisando de uma moto Mais macia porque Eu tenho dores nas costas Nos ombros Decorrido de Alguns problemas que eu tenho De saúde Pelo tempo que eu tenho De trabalho em linha de produção E o mercado me dá uma opção Eu não tenho opção de uma trail Com valor justo Eu até fiz um Não comprei Fiz um negócio aí Eu vou ter que desfazer esse negócio Porque Eu comprei uma Yamaha Não cheguei a pagar Mas a Lander Em outubro E o rapaz disse para mim Que ia chegar A 60 dias Primeira quinzena de dezembro E até agora nada E agora no começo do mês Ainda não falei com ele Ao certo Mas eu já vi que ela já aumentou E vai ficar inviável Eu não vou querer A Lander Porque Por 22 Já ficou caro Né Que eu iria dar a minha E mais um Um pouquinho de dinheiro Né Passar o restante no cartão Mas vai ficar inviável Eu vou ter que continuar Com a minha fazer Mesmo com Com esse problema Né Que ela não me traz o conforto Que eu preciso É mais para mim trabalhar Mas Mesmo assim É bem ruim para mim Né Às vezes eu preciso de De fazer Algumas viagens Então Ela não está me atendendo No momento agora E o mercado não dispõe De uma De uma moto Né De acordo com o que eu necessito A XRE Eu não tenho condições de pagar É impagável para mim Pagar 26 mil reais É 27 mil reais Que é o preço dela Aqui em São Paulo E a Landry agora Está indo para esses 25 Também Que eu não tenho condições De pagar Eu tenho até limite No cartão Tenho crédito Para me comprar Só que se eu fazer isso Eu vou estar sendo responsável Porque eu não vou ter condições De pagar Uma parcela acima De 750 reais Então A moto velha Eu não quero Porque Para mim também Não vai adiantar Muita coisa Ter gastos Né Então assim Essa é a minha situação De hoje O mercado Não me dá Uma oportunidade Justa De eu comprar Uma moto Né De acordo com as minhas necessidades Um abraço Aí Tudo de bom Cara Bom trabalho Aí Obrigado pelas dicas Aí Roberto Um beijo Eu Realmente Eu deixei Esse seu relato Extenso Porque eu acho Válido Porque muitas pessoas Elas estão passando Exatamente O que você está passando Inclusive vai ter gente Assistindo esse vídeo Que está passando Exatamente O que você está passando A mesma coisa Não quer comprar Uma moto velha Porque entende Que moto velha É dor de cabeça E é mesmo Tá Quer comprar uma moto nova Porque Tem todas as vantagens De uma moto nova Você podendo se planejar Para as manutenções programadas E tem uma moto aí Por muitos anos E ainda assim Não consegue Comprar uma moto Com preço Justo Os preços Sobem a cada Três meses Que é isso Que eu Eu relatei já também Em outras Lives E outros vídeos Que se você Que está me assistindo Fizer um Uma pesquisa Histórico De 2021 As motos Aumentaram De três em três meses Das binárias E até de outras marcas Três em três meses A indústria Está aumentando O preço Por quê? Porque elas Vêm a oscilação Do dólar E sempre Para cima E elas Têm que planejar O trimestre Já pensando Na zerda Do dólar Pipocar Sempre Olhando Para frente Então a indústria Ela aumenta De três em três meses Porque ela está vendo Que o dólar Vai pipocar Então ela não vai manter Já que ela não está Entregando moto E ela está com problema De insumo Problema de logística Um monte de coisa E é claro Não querem ter prejuízo E eles sabem Que o dólar Vai aumentar Então eles fazem Uma previsão De que em três meses Ou um pouco mais O dólar vai estourar Vai aumentar Então eles estão aumentando De três em três meses E é isso que aconteceu Com a Lander também A Yamaha No ano de 2021 Teve problemas seríssimos De logística Fechou a fábrica Por duas vezes Enquanto a Honda Fechou uma vez Se não me engano A Yamaha Fechou duas ou mais Mas eu acho Que vou falar duas aqui E fechou Cada Cada período Fechou 15 dias Ou seja Ficou 30 dias Um mês Fechada É muita coisa Gente É muita coisa E agora Agora a Yamaha Está com dificuldade Algumas motos Eles entregam Em 120 dias Outras em 90 E é o seu caso E Entendo perfeitamente Sua situação Você está com uma situação Que é Uma situação De saúde Porque a moto Não está te atendendo Porque ela está gerando Problemas de saúde Em você E você precisa De uma moto Que lhe dê mais conforto E você quer uma moto nova A sua moto Ela Pelo que eu entendi É uma moto Que ela Dá para você Segurar um pouco mais Eu sei que isso Está atrapalhando Sua saúde Mas cara Eu vou te falar Roberto A Lander É a opção Para você É a opção Que eu vou te dar Agora A Lander É a opção Agora que eu estou Te sugerindo Porque infelizmente A XRE Para você que mora Em São Paulo Na região metropolitana Ou em São Paulo Capital Não me recordo A XRE é inviável É uma moto Muito visada É o seguro caríssimo A Lander Também é visada Mas é uma moto Já mais Que dá para você ter Pelo menos Em São Paulo E você E assim Todas as marcas Estão com problema Com esse problema De logística Não tem jeito Para você Que está Enxergando 25 mil Eu não sei Se a Lander Já subiu Para 25 mil Ou a concessionária Que você entrou Em contato Já está falando Esse preço De 25 mil O que eu Não acho Que ainda rolou A gente está falando No dia 12 de janeiro E eu sei Que a Lander Está circulando Na faixa Entre 22 e 23 mil Ainda não ouvi Relatos de 25 mil Não sei se você Em outros lugares Do Brasil Acredito que sim Mas em São Paulo Não Então Fica um pouco Atento para isso Porque aí já vai chegar O preço da própria XRE Que em São Paulo Está entre 25 e 27 mil Mas em outros lugares Do Brasil Já bateu 30 São Paulo é mais barato Do que em outros estados Então O que eu vou te dizer Roberto É guardar dinheiro Em relação A questão de saúde Infelizmente Não tem o que fazer A não ser você Continuar com a moto Tentar Se consultar Com um fisioterapeuta Para ver Quais tipos de exercícios Você pode fazer Para diminuir Esse desgaste Mas Continuar Com sua Phase 150 E juntar dinheiro Juntar grana Porque Não vale Como você mesmo Disse Não vale Você ter uma prestação Muito alta E aí você está tendo Você está tendo Consciência E o que eu sempre peço Que é educação financeira Brasileiro tem que ter Educação financeira E isso que o Roberto Está falando É educação financeira É o senso De não Ele mesmo falou De não ser irresponsável Consigo mesmo Então O Roberto Ele está dando exemplo E ainda assim Ele está conscientizando Muitos de vocês Eu só estou Complementando aqui O que o Roberto Falou Que é Um exemplo De conscientização E de educação financeira Então Roberto Complementando O que você disse Eu acho que Dá sim Para você ter Uma Lander Daqui para Alguns meses E de forma Mais saudável Para você Financeiramente falando Se você continuar Com sua Phase 150 Com todas as dificuldades Que você está tendo Mas vendo Se você tem Condição De se consultar Com fisioterapeuta Com algum médico Para poder ver Se algum exercício físico Vai amenizar Essa situação Ou Alguma outra solução Além E eu não posso Te dizer o que fazer Porque eu não sou Especialista Nem posso Não sou médico Não sou fisioterapeuta Não posso falar nada disso Mas a minha sugestão Como analista De motos Aí sim Eu acho que você Deve continuar Com sua moto Não venda Não compre uma Crosser Para poder passar chuva Não faça isso Você pode até pensar assim Não O tio Chico vai me indicar Uma Crosser Para passar a chuva E depois comprar uma moto maior Não Porque cada troca dessa Cada operação financeira Você perde dinheiro Cada venda e troca dessa Mesmo que você pense assim Ah eu vou pegar minha Fazer Que não está me atendendo Vou comprar uma Crosser Fica um pouquinho o tempo E depois eu pego uma outra maior Você vai perder dinheiro Fez a operação com a moto É para ficar Muitos anos com a moto No mínimo Dois Três anos No ideal A partir de cinco anos No mínimo Cinco anos É o ideal No mínimo E aí você vai perder dinheiro Então Minha sugestão Roberto Como você é um cara disciplinado Pelo que eu entendi E tem educação financeira Fica com tua Fazer Com todas as dificuldades Mas buscando auxílio médico Para ajudar nessas suas dores E guarda o dinheiro Tira Esse valor que você Tinha em mente Para comprar uma Lander Guarda No Nubank Que está aqui na descrição Ou no Banco Inter Aqui na descrição desse vídeo Dessa live Desse vídeo Tem um link de convite Para o Nubank Ou para o Banco Inter Baixa o aplicativo Faz a conta Pega esse dinheiro Todo mês E guarda lá Guarda Guarda Deixa rendendo Guarda Como se você estivesse pagando a prestação Mas sem ter comprado a moto ainda Em 12 meses Você vai ter aí Um belo dinheiro E aí tudo que você conseguir Separar Rendimento extra Que você puder Vamos supor que você Pega 20% aí Dos seus rendimentos Ou a própria prestação Você estava dizendo Que 700 reais É um absurdo Vamos lá Que você tire 500 reais Por mês E guarde Como se você estivesse pagando a prestação Mas você ainda está com tua Fazer 150 Botou aqui então Lá 500 reais No mês que você puder botar 700 Você bota Bota mais 200 Vai botando todo mês Com um ano Você já vai ter Uma bela de uma entrada Um belo valor guardado E aí você vende A tua Fazer 150 E você já vai ter aí Pelo menos 70% Do valor de entrada De uma Lander 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 mesmo Que é uma moto Que eu te indico Eu te indico Ela vai equilibrar legal Vai amenizar O problema que você tem E vai te atender Com a economia É a Lander Ah tio Chico Mas vou ter que esperar Essa demora Isso vai ser um ano inteiro Ano de 22 Inteiro Aí a Marra Vai ter problemas logísticos Nada vai mudar Essa questão logística Ela só vai mudar A partir de 2025 Até 2025 Todas as empresas As indústrias Aqui no Brasil De moto Vão ter problemas logísticos Isso é uma coisa Que é global Então É uma nova realidade Então Com 12 meses Você juntando dinheiro Ou seja Daqui para janeiro De 2023 Você já vai ter Um belo dinheiro guardado Ainda mais com 13º Se você tiver SLT Você vai ter aí No mínimo 70% De entrada De uma Lander Você ainda vendendo A sua Phase A 150 E aí você vai Dividir uma parte Muito pequena 30% 30% no cartão de crédito Então as prestações Elas vão ficar Mais leves Mais suaves Para você Você vai ficar Mais folgado Qual é a contrapartida Em específico No seu caso Você Concomitante Essa Esse valor Que você está Juntando Você tem que Buscar um médico Tem que buscar Uma Tem que buscar Um auxílio médico Fisioterapeuta Para você Amenizar Essas dores Na coluna Porque não adianta Você também Rodar com a moto Desgraçar A sua coluna Ferrar tudo Você não buscar Auxílio médico E juntar dinheiro Porque aí Quando chegar Daqui a 12 meses Você vai estar Em frangalhos Tá Mas Quando a gente fala No cerne da questão De Do valor absurdo Dos aumentos constantes Né E de não Se submeter A pagar isso É válido É a consciência Financeira É Literalmente O consumo consciente Que eu falo Precisa da moto Tem dinheiro Para pagar E para manter a moto Precisa da moto Agora Eu não sou a pessoa Que vai dizer Não compre a moto Não pague Esses valores absurdos Vamos boicotar O mercado Vamos boicotar A indústria Na realidade Não é isso Cada um Sabe onde o sapato aperta Eu estou aqui Para poder mostrar Para vocês E terem a consciência De que Será que eu preciso Dessa moto Agora Será que dá Para segurar Um pouco mais Com a moto Que eu tenho Será que dá Para juntar dinheiro E diminuir A bomba Do boletão Lá Se eu for Na loucura E na ansiedade De ter a moto Agora Será que esse é o momento Então essas três perguntas Elas são válidas Eu preciso da moto Eu tenho dinheiro Para pagar E para manter A moto E eu preciso dela Agora Se der não Em qualquer uma dessas perguntas Basta um não Independente da ordem Não compre No seu caso Roberto Eu acho que É a última Você tem Necessidade da moto Que é uma necessidade De melhorar Sua qualidade de vida Você tem dinheiro Para pagar De certa forma Mas a moto Não chegou ainda E tem dinheiro Para manter Mesmo você Vendo que ela está cara Mas será que você Precisa dela Agora Porque você não Quer pagar Esse valor Você não Quer pagar Esse valor Absurdo Porque se você Pagar esse valor Absurdo Você vai Acabar Inviabilizando Sua receita Sua vida Financeira Então eu acho que Não entra nem na segunda Tenho condição De pagar Porque eu acho que você tem Mas aí você vai ser Irresponsável E aí vem o último Você pode esperar Mais um pouco Mas no seu caso Em específico Tendo também Auxílio médico Tendo acompanhamento médico Mas essa sua dúvida É a dúvida De muitos brasileiros Que querem No seu caso não Que você está sendo Totalmente responsável Mas muitos brasileiros Acham que A vida é curta Eu vou realizar Principalmente agora Uma pandemia Que as pessoas Estavam morrendo aí E muita gente Começou a ter Crise de consciência Crise de Crise existencial Na realidade Eu vou morrer amanhã Então eu vou realizar tudo E aí não morreu E está aí As contas para pagar As dívidas feitas Porque a vida é curta Então Que mais pessoas Pensem como você Roberto E que você Se possível Siga as minhas sugestões O máximo possível Buscar orientação médica Acoplamento médico E guardar dinheiro Guarda o dinheiro Como se você estivesse Pagando o boletão Todo mês Guarda Daqui a 12 meses A gente conversa de novo Você vai ver Que você vai estar com 70% de entrada Do valor da moto Que você quer Vendendo a sua Fazer E você vai poder Dividir no cartão Um valor bem mais leve Para você pagar A prestação E espero que você Tenha mais saúde Até lá E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri